Quantas chances Chorando, chorando Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero Tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero Tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Você ultrapassou todos os limites E acabou com tudo que existiu Como se não bastasse viver me ligando Chorando, chorando Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero Tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero Tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Não dá mais pra aguentar Hoje é não o que sempre foi sim Você pode chorar Você pode chorar Continuar 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 Falando mal de mim Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero Tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Agora chora no chuveiro E diz pro mundo inteiro que já não me ama Isso é sinal de desespero E tá morrendo de vontade de dormir na minha cama Tchau 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 Bino